Aí esse lance levantou o povo aqui em Caxias do Sul, a torcida do Juventude, 13 minutos. Bruno Ribeiras, cantei cobrado, levantamento, Marcelo Gróis saiu, não achou! Gol do Juventude! Robertson foi o último a tocar na bola, cabeceio pro fundo do gol. Cruzamento feito, vamos ver de novo. Marcelo Gróis saiu, deu um soco na bola, a bola foi entrando. Último a tocar na bola foi o Robertson. Falha do Marcelo Gróis, conclusão do Robertson. E o Juventude larga na frente no estádio Alfredo Jacone. 14 minutos, todos os ângulos de trás, de lado, depois a revolta do Marcelo Gróis, saiu mal, goleiro do Grêmio. Felicidade e sorriso no rosto do Robertson, que marca contra o seu ex-clube. Pra cobrança no escanteio, levantamento feito na grande área, o toque de cabeça pro gol! Gol do Juventude! Klaus, é o nome dele, Klaus! Zagueiro número 3! Mais um gol de cabeça. Cruzamento feito dentro da pequena área, o zagueiro veio voando lá de trás. Bola pro fundo do gol. E o Juventude vai abrindo vantagem nessa disputa, em dois jogos, pra chegar à final do Campeonato Gaúcho. Klaus, 24 minutos, dois para o Juventude, zero para o Grêmio!